Amigos, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente traz um vlog muito legal pra vocês, pra abençoar o seu dia. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Vamos juntos levar as bênçãos de Deus mais longe. Jesus te abençoe. Beijo. Oi pessoal, e hoje... Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ser partal, esse é o especial. Especial, vai ter de carne, de linguiça, de queijo. Eu vou falar de ingredientes, mãe. Eu vou ter carne, mata de pastel, que é o útil. Ovo, prejuízo, queijo e linguiça. Isso. Se a gente fizer a linguiça, vai virar um especial e a gente vai fazer isso nesse. O especial é todo misturado? É. Não, o especial vai carne, presunto, queijo e ovo. E ovo. E você falou que a massa de pastel é muito o quê? Boa. Não falou muito útil? É. Cadê? É útil. Porque eu não gostei desse. Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Ela comeu, mordeu a massa, eu não vi, só vi depois. Essa é a leite. Oi! Então, fala pessoal, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Quando o podcast vai ser o episódio, a gente vai gravar tudo por vocês já, desde o começo, um vídeo especial. É o que você gosta mais? É. Vamos comer. Tchau, 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 tchau.